Música Sua boca é minha Foi linda minha Não pegue a sua, só você não tá sozinha Sua boca é minha Música Ai, 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 boca é minha Música 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 Eu não sou de ficar Mas de uma semana sem a dor Sem um beijo, sem um cor Vou tá difícil, deixa eu te falar Eu vou fazer beijo de amor Pra procurar o que eu sinto É só ter o todo arrependido Porque não coletou As vozes de amor Pra um homem nosso libertou Sentido por mim Porque parece que eu sinto Que é super necessário Música Sua boca é minha Foi linda minha E o que é que a sua Só fazendo tão sozinha Tua boca é minha Foi linda minha E o que é que a sua Só fazendo tão sozinha Ai, 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 boca é minha Música 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 Legenda Adriana Zanotto